Atenção a todos! Daqui a pouco, teremos mais uma luta do Ragnarok! Na rodada passada, tivemos uma vitória dos deuses, totalizando assim 4 a 4 no placar de deuses contra humanos. Os animos estão à flor da pele, já que os deuses vêm de uma virada sensacional para cima dos humanos. Com a última vitória, os deuses acabaram de empatar o placar, ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer daqui pra frente, minha gente! Eu só quero lembrar a todos vocês que isso não é uma luta comum, é uma luta pela sobrevivência. Caso os humanos percam, eles vão ser extinguidos completamente da existência, sem deixar nenhum rastro na história. Então, vamos ver se os humanos vão conseguir passar por cima dessa. Eu agradeço por terem aguardado, porque agora vai começar a nona rodada do Ragnarok! Cada lado já escolheu o seu lutador? Pois bem, agora, do lado dos deuses, eu apresento... Apolo! Aquele que é filho do deus Zeus, com a deusa Lepo. Aquele que derrubou a serpente Pidon, considerado um dos deuses mais fortes do Olimpo. Aquele que conseguiu subir ao topo, totalmente com o seu esforço, se tornando digno de se tornar um dos principais deuses do Olimpo. O deus da filosofia, da poesia, da medicina, da arquearia, música, das profecias e, é claro, o que não podia faltar... O deus do sol! Apolo!